oi oi gente tudo bem a gente vai mostrar o roteiro do bot nós vai fazer tipo uma série é que aí ele comprou um rastreadorzinho aí a gente vai comprar uma coleirinha pra ele vai colocar o rastreador deixar ele fugir e depois vai localizar no celular a gente fica até no colêndio a gente fica no mercado A gente escolheu essa coveirinha para colocar o rastro e a grande, vai ficar mais bonitinho. A gente escolheu essa coveirinha para colocar o rastro. A gente escolheu essa coveirinha para colocar o rastro. A gente escolheu essa coveirinha para colocar o rastro. A gente escolheu essa coveirinha para colocar o rastro. Já passou o silicone. Agora a gente vai colocar um negócio. A gente passou essa cola quente aqui para ajudar a vedar. É porque vai que se chover, se dá banho no Boris, é a prova d'água. O Boris até está vindo. Mas vamos colocar agora e não dá para tirar mais. Já está testada essa artégua e funciona. A gente escolheu esse chau chau de um rial. Ele está muito curioso para saber. Eu sei que ele está muito curioso. Olha gente, agora eu estou com a colega nova. Eu vou colocar aqui. É assim que eu coloco aqui no meio. Vamos colocar isso. Eu acho que é assim né gente. Aí vai parafusar aí. Aí vai parafusar aqui. Isso. Vamos parafusar aí. Pega a chave. Desse lado eu gosto né. Não. Já coloquei nele ó gente. Vamos ver um pouquinho. Só o contrário Melissa. Só o contrário Melissa. Tá bom. Agora se ele fugir você acha ele né. É. Você está vestigado? Ai que gracinha esse ursinho. Que gracinha tá. Que gracinha tá. Parece que é tão fofinho gente. Vamos ver onde que ele está. Calma. Boys. Ele está perto ó. 4 metros. 4 metros. Tá vendo aqui ó. 4 metros. Onde que ele está. Deixa eu ver a tela. A 2 metros. Olha ali ó. Vamos ver. Achei o Boris. Vai mais pertinho dele. Tá vendo a tela. Cheguei. Ó. Ele vai ficar longe ó. Ficou longe. Ficou longe. Ele tá fugindo. Tá fugindo. Explica porque a gente pôs isso Melissa. A gente colocou isso. Porque ele tava usando tipo muito. Aí né gente. Aí né gente. Esse né. Ele já achou o Boris. O Boris. O Boris é um chau chau. De um real. Né. Dá uma patinha. Ó. Lá. 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 Ele gosta de dançar hein.